Dona Joana, qual o sentimento de receber as chaves da sede própria da VOLAC? Nossa, indescritível, não é? É uma emoção muito grande a realização de um sonho, né? Acalentado há tanto tempo e que graças a Deus, com os esforços de tanta gente boa, que nos cercamos só de gente boa, né? Fomos iluminados por Deus, desde a arquiteta, que depois fez a escolha dos engenheiros também, que nos ajudou muito e com a ajuda de toda a população, né? Dos nossos parceiros, dos nossos voluntários, com esforço, enfim, de todos, né? Estamos realizando esse grande sonho.